Neste vídeo mostraremos como medir a altura da árvore utilizando a câmera do smartphone. Para este exemplo utilizaremos o projeto exemplo do Mata Nativa, criando uma nova árvore. A altura, seja total ou comercial, pode ser informada de três maneiras, digitando diretamente no campo da altura, o que já foi abordado antes, ou medindo a altura integrando um aparelho ipsômetro ao smartphone via bluetooth, ou ainda utilizando a câmera do celular, seguindo as orientações contidas na tela, ou seja, digite no campo altura da câmera a altura que a câmera está em relação ao chão. Informar a altura correta é crucial para a correta medição da altura. Em seguida aponte o centro da mira para a base da árvore e clique no botão OK. A distância em metros da câmera até a base da árvore será mostrada. Sem alterar a câmera do dispositivo de altura, que isso é muito importante, aponte a mira para o topo da árvore, no topo do fuche para a altura comercial ou no topo da copa para a altura total. Em seguida clique no botão OK novamente. O valor medido da altura será mostrado na parte de baixo da tela. Se os valores de distância e altura estiverem dentro do aceitável, clique no botão OK para poder aceitar essas medições. Se estiverem muito discrepantes, clique em restaurar padrão na parte superior direita da tela para iniciar o processo novamente. Mande uma mensagem que entramos em contato com você. Até a próxima, pessoal!